Quando eu achar Quero te entregar Quando eu cansar A nova procura Não pode subir Se eu me permitir Sem testurejar Sofrer o arco de ti Quando eu pego Para o carro, pai Vou te escrever Telefona Para cantar Onde que eu vi Fotografia Com você Quando eu achar O que eu quero achar Você vai saber Quando eu abri O que eu encontrar Certo te entregar E quando eu cantar A nova procura Não pode subir Não pode subir Se eu me permitir Sem detalhes Não pode subir Se eu me permitir Se eu me permitir Quando eu sair Para buscar Vou te escrever Telefona Para contar Quando eu olhar Para o outro Que eu não morrer Quando eu olhar Não vai dar Para o outro E quando eu olhar Eu tô na fé, eu tô na fé Eu tô na fé A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL